Música 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 Seus mais tolamentos do amor Para conjuntura a mulher Vem, 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 pechatinho Vem, para aqui o meu pé Seus mais tolamentos do amor Para conjuntura a mulher Vem, vem, pechatinho Vem, pechatinho Vem, para aqui o meu pé Vem, vem, tudo dessa nova terra O teu olhar vem, 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 tudo o olho é dela Vem com o jeitinho de para dançar É só se o carácio é me chegar Se eu vou passar dentro do barulho Suave e mexe até o vento do balão É só se eu tô sentindo no grafume Vou dar as outras pra lá seguir o seguro Eu também vou discutir Se eu vou lá no mar Dar o chapéuzinho aqui Fiquei passando essa partida Mas já não são uma graça Escova a ver Ela não vai te esquecer o seu nome Eu também vou se sentir a gostou A aracate de meu amor Isso aqui é um batalho, fala de paixão Fala somente com as coisas do coração Eu também vou dar dedos para julgar Isso aqui é o que é o forte de levar Eu também vou se diz que vai loucar Diz que amanhã vai ter a mamar É assim que deixa despegar Meus teus paramentos, por favor Para com o chão, para com o chão, para com o chão Vem, meu tecadinho 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 Meus teus paramentos, por favor Para com o chão, para com o chão, para com o chão Vem, meu tecadinho 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 Amor